Querido Romano e amigo Nã, Está é momento para a devoção de dia. Contento com você está de nós companhia. Nós dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, O Deus eterno, Ele vai glorificar o nome da Uripa sempre. Senhor, está para escrever, Se nós permanecer em boa e abo de nós, E boa palavra que dá de nós, Nos pôr-pide tudo o qual que nós quer E essa é a que eu vou ordenar a nós. Senhor Tata Santo, Leve a promessa aqui, Ave, nos dá-se uma apelação, Suplicando o vosso Senhor, Para bendicionar a nós, O Tata Santo, Não há um caminho da tabai, Cota paz e de não vista bom, Para o Senhor, Sufim de bana morto. O Senhor, Dê nossa força e ânimo, O Senhor. Tata Santo, Para nós conseguir conselhar, Não guiar, Não, Senhor. Lága o Espírito Santo, Convencer, Não de picar e de maldade. O Tata Santo, Para nós conseguir rogar para nós, Senhor, Nos pedimos, Obrigado por ouvir a nossa oração, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei, Pai e Salvação. Romano, No capítulo 10, Versículos 9 e 10. Senhor, Tata pide-nos, Para cada talento e habilidade, O uso. Pai e Salvação. 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 E o repartirá. Pai e Salvação. 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 para cooperar com nós de um grande trabalho com o Mestre do Hacim. Não está guardando o ribaço. O campo está assim no rancho. O plano está completo e está cobrindo tudo o que é Mestre. Assim, com cada coração santificado, nós sentimos a obrigar para entrar no serviço como uma agência de poder divino. O que você quer é verdade para o tempo aqui põe na diferença na Umbanda, põe na Umbanda envidia, pensamento e papiamento do malo. Rala primiúntu, rala mais cerca de outro. Como se der obediência na verdade, você purifica a sua alma para um amor sincero para o que é humano, estima outro ferventemente de coração. Promei Pedro, capítulo 1, versículo 22. Querido ouvinte, guarda, amanhã vou te dar um cita com Deus e com nós. Até amanhã com Deus que.